A imagem registra o que palavras não são capazes de definir. Um reencontro entre mãe e filho depois de 7 anos. Essa é a história de Heriberto Gonçalves Antunes de Lima, 37 anos, ex-dependente químico e acolhido pela missão SOS Vida. Olha, eu não sei descrever porque foi uma emoção muito grande. Eu fui daqui de Pato Branco até Canoas, levado pela comunidade, e no caminho inteiro pensando o que eu ia dizer, o que eu ia fazer, o que ia acontecer. Mas quando foi chegando perto a ansiedade foi aumentando, o nervosismo. E quando chegou lá eu não soube falar nada, só apenas abraçar e chorar. E foi uma emoção indescritível. Acho que eu nunca mais vou sentir algo tão forte na minha vida. O relato do Heriberto é sobre o reencontro com a mãe depois de 7 anos. A transformação da vida dele é um dos tantos exemplos de superação encontrados na casa Missão SOS Vida. Atualmente a missão SOS Vida acolhe pessoas em situações de rua, dependentes químicos e alcoólicos. 60 pessoas estão em tratamento, já 20 pessoas estão no acolhimento. O número de acolhidos tem aumentado cada vez mais e as dificuldades começam a aparecer. Uma das nossas maiores desafios foi realmente o aumento da população em situação de rua. Tem aumentado muito, as pessoas têm procurado ajuda e nem sempre nós tínhamos vaga. Porém, com o coração aberto para ajudar a gente sempre deu um jeito. Colocou mais um colchãozinho, aumentou um pouco a comida e deu certo. No final das contas a gente conseguiu acolher todos aqueles que vieram buscar a nossa ajuda. Então, é um desafio vencido. Acho que quando a gente se entrega e se dedica para algo maior do que nós, a gente consegue com muita boa vontade resolver os problemas que nos são confiados. A missão SOS Vida começou em 1992. Proporcionar uma melhor qualidade de vida para aqueles que são acolhidos e para suas famílias é um dos propósitos da entidade. No ano de 2022, apesar dos desafios, os trabalhos continuaram. Foi um ano muito desafiador, mas graças à dedicação de toda a equipe, de toda a comunidade, o nosso resultado, posso dizer assim, que foi muito positivo, porque muitas vidas foram acolhidas aqui e muitas vidas também foram transformadas. Famílias que vieram pedir socorro para o SOS Vida e foram bem atendidas e com certeza a gente fez uma grande diferença na família e em todas as pessoas que procuraram a nossa ajuda. Para que mais reencontros aconteçam e mais vidas sejam recuperadas, a contribuição da comunidade é essencial. Cada contribuição que vem de fora, que vem das pessoas, que vem do governo, que vem das entidades, é muito bem-vinda. E ela, com certeza, nos alcança, trazendo pontos muito positivos, não só para mim, mas para todos os acolhidos que estão aqui e nas outras comunidades, como o Chopinzinho e o Xancherê também. E também, né?